Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 25 a 30 Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer eu te louvo ó Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos Sim Pai porque assim foi do teu agrado tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja celebra hoje a solenidade do sagrado coração de Jesus Depois de vivermos o tempo da Páscoa nós celebramos a Santíssima Trindade Celebramos a festa da Eucaristia, corpo e sangue de Cristo E celebramos hoje o dia do sagrado coração de Jesus A igreja toda neste dia por convocação do Papa Francisco Dedica as suas orações em vigílias, em adorações Em tantos acontecimentos bonitos deste dia em todas as paróquias Rezando pela santificação dos sacerdotes É a jornada mundial de orações pela santificação dos sacerdotes Nós queremos no dia de hoje estar unidos para rezar pelos nossos padres Rezar pelas vocações e rezar por aquilo que o Papa pediu Pela santificação dos nossos padres E nós o fazemos no dia do sagrado coração de Jesus Os sacerdotes tem uma missão de serem aquelas pessoas que Em nome de Jesus chamam as pessoas para estarem perto de Deus Convocando-as a que todos os pesos, todas as dificuldades Todas as lutas sejam entregues no coração do próprio Cristo A devoção ao coração de Jesus não é simplesmente uma ideia de alguém cheio de piedade A devoção ao sagrado coração de Jesus tem a sua origem exatamente na cruz de Cristo Quando, tendo Jesus morrido, o seu lado é aberto e saem o sangue e a água E ali do coração de Cristo brota essa torrente de vida, de alegria, de santidade para todos É muito bom saber que no céu existe um coração como o nosso Porque Jesus é verdadeiro Deus, mas é verdadeiro homem E tendo ressuscitado, uma vida como a nossa já se encontra lá no céu É a palavra de vida eterna Amém 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 Amém